Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um vídeo de marca nova. Recentemente a Yasmin, lá desse ou esse esmaltólatras, me mandou esses dois esmaltes dessa marca blanca. Eu não tenho nada da marca e eu ouço falar muito bem no Instagram sobre ela, as meninas que conhecem, que usam já, mas eu não tenho nada. E eu ganhei então, da parceria, esses dois esmaltes pra testar. Eu perguntei lá no Instagram quais dos esmaltes que eu ganhei, eu mostrei lá todos, né, os que vieram nessa caixinha. Eu perguntei quais que vocês queriam que testasse e a marca ganhadora foi a blanca e o esmalte foi esse aqui, que se chama Mel. Então a gente vai testar ele juntos, tá? Então a marca do esmalte é blanca, né, ele diz que tem secagem rápida, o vidrinho vem com 7ml e o vidrinho é uma graça, olha que amor. A validade vem aqui atrás, o nome do esmalte também e o vidrinho é lindo demais, ó, a tampinha é de rolha, tipo de vinho, né. Então essa cor aqui que eu escolhi é tipo um mostarda, assim. Então vamos ver, eu nem abri, tá gente, nem sei como é o pincelzinho nem nada, então vamos ver juntos. Olha, o pincel bem gordinho, tá? Não chega a ser um flat, flat assim, mas ele é bem gordinho, ó. Com o corte retinho, ó. O corte é reto, tá? Bem cheinho de serra da mesa. Então vamos lá, eu já tô com as unhas preparadas, conforme eu ensinei a preparação de unha. Vou deixar aqui o link, se você ainda não viu esse vídeo da preparação. E eu usei essa base aqui, a Pró-Nivelamento da Colorama Nutribase, tô gostando bastante dela. Então vamos lá. Vamos colocar o esmalte juntos. A cobertura é boa, a primeira camada, ó. Boazinha. Ele tem uma consistência legal também, ó, não escorre pra cutícula, tá vendo? Não acumula na cutícula. Consistência boa, legal, gostei. Vamos pra outra unha. Tem gente que não gosta quando o pincel é assim, curtinho, né? Que fica bem pertinho assim. Eu já gosto, gosto bastante quando é assim. Acho que dá mais precisão, mais controle. Na esmaltação, né? Gosto muito quando é assim. Então, gostei bastante da consistência dele. A cobertura já é boa na primeira camada, olha. Bem boa, né? Gostei muito da cobertura. Gostei mesmo. Não escorre, olha. Foi pra cutícula que acumulou, que eu botei muito esmalte no pincel. Aí foi pra cutícula, mas ele não escorre. A consistência é bem legal. Agora vamos ver a secagem, né? Como é que vai ser. Gostei bastante. Eu ainda tenho coisas de uma outra marquinha que chama Mubi, pra testar. Que foi a segunda que vocês mais pediram. Então, eu vou testar em março. Aí depois sobra a marca nova da Ana Hickman. A fórmula nova da Ana Hickman. Ai, gente, tá ficando muito escuro. Sobra a fórmula nova da Ana Hickman. A fórmula nova da Hitz. Que ela também me mandou pra testar. Sobra a Bela Brasil. Eu peguei daquela linha nova metálica. E peguei um neon também. E... Mais coisa pra testar. Bela Brasil. Hitz. Tem estúdio 35. Eu acho. Mas o que vocês pediram a seguir foi a Mubi. Então, eu vou testar a Mubi em março. Agora, tô em fevereiro, né? Tô continuando. Depois da minha câmera tentar se suicidar em cima do meu esmalte. Então, é isso. Eu vou testar a Mubi com vocês em março. E... Eu amo testar marquinhas novas. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Pra conhecer marcas novas? Eu gosto tanto de conhecer marquinhas novas. Eu acho tão legal. É, porque às vezes onde você mora tem uma marca. Não tem uma, mas tem outra aí. Eu gosto muito de conhecer marcas novas. Tanto que quando eu viajo... Eu sempre dou um pulinho nas... Nas perfumarias, assim. Eu tento trazer... Pelo menos um... Um esmaltinho de alguma marca diferente. Pra conhecer. E também pra me lembrar da viagem, né? Depois, toda vez que eu uso esmalte, eu lembro da viagem. Minha lembrança pessoal das viagens também é esmalte. Aí, ó. Tô gostando, gente. Achei bem boa. A forma, a consistência do esmalte. A cobertura também é boa. Inclusive, essa cor. Porque geralmente esses tons, assim, mais pastéis, geralmente são chatos de passar, né? Mas esse eu achei uma cobertura maravilhosa. Muito boa. Ó. Terminei de passar o dedinho. Vamos ver se a primeira mão tá seca. Aí, ó. Já tá seca, ó. Então, a secadinha é boa mesmo. Terminei de passar uma mão, a outra mão já tá seca. Ó. Bem bom. Bem, bem bom. Gostei. Olha. Cobertura bonita, olha. Né? Gostei muito da cobertura. Então, vamos lá pra segunda de mão. Deixa eu só consertar aquele pedacinho ali que eu estraguei na hora que a câmera caiu. Pronto. Vamos lá pra segunda de mão, então. O que vocês acham? Querem fazer junto? Ou eu paro aqui e adianto o vídeo? Acho que eu vou parar e adiantar o vídeo, tá? Daqui a pouco. Tchau, tchau. 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 Pronto, pessoal. Então, agora com todas as unhas pintadas, ele tem um brilho bem bonito, olha, muito bonito mesmo. Eu vou esperar um pouquinho o esmalte secar e vou limpar e volto aqui conversar com vocês uma última vez, tá bom? Aí, pessoal, voltei. Então, é isso. O esmalte cobriu bem com duas camadas, tá? O meu, da Blanca. Eu gostei bastante. O vidrinho é um amor. Olha que fofo, essa tampinha aqui, charme. Lindo, né? O brilho dele é bem bom, cobriu bem com duas camadas, mesmo sendo um tom pastel, tá? É, eu achei bem bonitinho, tá? Então, novamente, Blanca, vem 7ml. A secagem é rápida, de fato, bem rápida. Gostei muito da secagem dele. E... Achei um charme. Essa cor e essa... Esse vidrinho, tá? Ainda tenho mais esse aqui pra testar, que eu vou fazer uma nail art agora, mas a nail art eu vou postar lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, corre lá me seguir. Vou deixar o meu Instagramzinho aqui, meu arrobinho aqui. E também tem no box de informações o link. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais marcas, me deixa aqui embaixo a sua sugestão de que marcas você quer ver por aqui. Se você quer ver mais cores dessa mesma marca, também pode deixar por aqui, que eu faço o possível pra atender vocês. E deixe o seu joinha, por favor, me ajudar a crescer o canal. Se inscreva, se você ainda não é inscrito, pra me ajudar também a divulgar. E compartilha o meu conteúdo com outras pessoas que você gosta. E que gostam desse assunto, tá? Se você quiser achar o meu conteúdo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, eu uso a hashtag 10dejinhosdeprosa. Vou deixar escrito aqui pra vocês a minha hashtag. E se você gosta do meu trabalho, também me segue lá no Instagram, tá? Tem muita coisa legal lá, eu posto todos os dias. Então, você vai conseguir acompanhar mais coisas, mais unhas, mais manis em tempo real, né? E acho que é legal também você me seguir lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, muito, muito obrigada pela companhia. Voltem no próximo vídeo, nós temos vídeos todas as terças e sábados, ao meio-dia. Então, eu espero vocês na próxima. Um beijinho. Obrigada pela companhia novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.